Olá, eu venho falar aqui de um tema bem recorrente, mas que ainda atinge bastante a população brasileira, a dengue. A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pela fêmea do mosquito Aedes aegypti. Ela traz diversos sintomas e o seu agravamento pode levar até a morte. Os principais sintomas são falta de apetite, dor nos olhos, dor nas articulações, mal-estar, vômito e febre muito alta. Ela pode também ser assintomática. Infelizmente hoje no Brasil os números cada vez mais estão aumentando, por isso voltamos nesse tema. Só de janeiro a abril de 2023 estivemos 809 mil casos, só em São Paulo 201 mil casos. E para evitar tudo isso, para evitar esses números, o que devemos fazer? Ações simples que vão eliminar a proliferação do mosquito. Instale telas e mosquiteiros, use repelentes, mantenha bem as tampas de caixas, as caixas d'água bem fechadas, coloque o lixo em sacos plásticos e fechados, mantenha a lixeira sempre bem fechada. Se for guardar garrafas, que guarde de tampas viradas para baixo. E no canteiro de obra, temos que tomar algumas ações. Evitar acúmulo de entulhos, evitar caixas d'água abertas. E para o mosquito se proliferar, um pequeno espaço é necessário. Então dentro de um copo descartável também ele pode se proliferar. Evite deixar espalhado pelas obras, evite o acúmulo de água. Esse mosquito também pode causar a febre amarela. O diferencial é que a febre amarela possui vacina. E essa vacina dura aí por todo o tempo. Você está imune contra essa doença. E falando em vacinação, eu quero reforçar a importância da vacina. A vacina é um dos métodos mais eficientes que previne de diversas doenças. Então é muito importante que você se vacine, vacine os seus filhos na idade certa, no calendário certo, que isso vai eliminar diversas doenças, doenças que já não existiam mais, que estavam erradicadas e que podem voltar e trazer sérias complicações, como sarampo, a poliomielite. Então procure seu posto de saúde, procure seus agentes de saúde, vá ao posto e vacine-se em dia, no período certo, nas datas corretas. Tchau.